Eu não conhecia, eu vivi em Vila de Conde o fim da minha adolescência, mas fui logo para a faculdade, saí em Costa Cristana, depois saí, e já há muitíssimos anos que vivo no Porto, embora continuo muito ligada à Vila de Conde, que tenho até muitos amigos. Mas nunca convivi com a Isabel Leandro, nunca, exceto conheci-a, porque ela era amiga de uma minha prima, que também é pintora, e que curiosamente era uma pessoa muito gêntrica com a Isabel, de certa maneira há algum paralelismo até, e conheci-a através da minha prima, mas quando a conheci melhor foi precisamente aqui neste edifício, por viver uma das exposições, a exposição dela, há um ano e tal, um ano e pouco, e apaixonei-o por um dos quadros, eu não gosto muito de pintura figurativa, mas houve um quadro dela porque eu me apaixonei mesmo, pronto, e que foi um quadro que se chamava Abrigo de uma mulher com um cordeiro. Para mim é um quadro extremamente simbólico, e eu sabia exatamente com a mulher o quadro, onde é que o ia pôr, onde é que o ia colocar, e é lá que eu tenho, e o que é que o quadro simbolizava para mim, que simboliza muita coisa mesmo. E pronto, falei com a Isabel, fiquei com o número dela, ela disse-me o preço do quadro, e eu disse que lhe telefonei-me. E assim foi, telefonei-me, e vim a Vila do Conte, depois do almoço, porque ela disse que não se levantava antes, encontramo-nos naquilo que é na feira, no espaço da feira, onde há um café, onde fomos as duas, onde ela foi tomar café, porque estava muito mal acordada ainda, tinha estado até às seis da manhã, disse-me ela, com o Valter Hugo no pátio, e este foi, e quero dizer isto, este foi o dia em que ela morreu. Portanto, eu penso que ela morreu, isto foi num sábado, e ela morreu na madrugada de domingo, pronto, penso eu, ou sábado ou domingo. Pronto, portanto, eu estive com ela nesse mesmo dia. Fui ao estúdio dela e ela falou imenso. E aquilo que eu queria dizer é que, claro que há aqui uma faceta dela que ainda não foi tocada, que é a Isabel Mãe. E isso foi curioso. Eu penso que ela falou muito desse aspecto também, porque eu sou neurologista pediátrica, portanto, ela sabia que eu trabalhava com crianças, com crianças com problemas, e ela revelou ali um lado dela, que se calhar até nem falava com toda a gente, uma grandíssima preocupação com o Mãe. Ela estava muito preocupada com o futuro, eu não esqueço isso. E não esqueci sobretudo, porque eu nesse dia só lhe pude pagar metade do quadro, que era aquilo que eu podia levantar com dois cartões no multibank. E fiquei de lhe pegar o seguinte, eu fiquei muito preocupada com isso, e depois vim pagar ao filho... Sabemos o preço do quadro. Porque a Isabel disse-me que a maior preocupação que ela estava a ter nos últimos anos era não ter casa e não ir deixar uma casa ao seu filho. Estava muito preocupada com isso. E eu quero dizer isto e deixar isto aqui. É uma mensagem que eu deixo. Obrigado.